Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou falar para vocês 50 receitas para airfryer. Esse aqui é um livro espetacular com mais de 50 receitas para você aprender a cozinhar, fritar seus melhores pratos aí sem usar óleo. Com certeza a airfryer veio para facilitar a vida de quem deseja cozinhar, fritar, assar e até mesmo fazer doces em algumas formas mais rápidas, sem fazer sujeira no fogão e também sem usar o óleo, tá? Você sabia que dá para fazer qualquer receita em uma airfryer? E a melhor de tudo, sem usar óleo, somente ligando na tomada e ajustando o tempo certo. Preparamos para vocês as melhores receitas que podem ser feitas na airfryer. Ao todo são mais 50 receitas, dentre elas doces, salgados, pães, legumes, pratos variados e por aí vai. Clique no botão abaixo aqui que está embaixo na descrição e aproveite hoje mesmo 50 receitas para airfryer. Essa é a enrolação pessoal. Capítulo 1 já vai ali os legumes, capítulo 2 as carnes, capítulo 3 os pães, capítulo 4 os pratos principais, capítulo 5 os petiscos, capítulo 6 os acompanhamentos. O melhor e o mais completo guia de receitas para airfryer. Acesso vitalício e garantia de 7 dias, você não gostar, a gente dá seu dinheiro e volta. Receitas para você fazer em casa sem usar óleo nenhum, receitas práticas, fáceis que substituem a panela ali. Você usa onde e quando você quiser, tá? Leve também aí, ó, mais dois bônus se você comprar ainda hoje, tá? Leve grátis ainda, eu te dou mais 10 receitas doces de airfryer, isso mesmo pessoal, 10 receitas doces. Só esse curso aí separadamente seria R$ 9,90, eu estou dando para vocês, se você comprar aqui agora, clicando no link aqui embaixo aqui, ó. E bônus 2 também, a pochila é com receitas de bolo de airfryer. Que isso, gente? Dá para fazer bolo de airfryer, olha só, que loucura. Aqui a sua devolução é garantida e a sua satisfação também. Se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Veja abaixo aí, ó, alguns exemplos das nossas receitas. A gente tem bolo de laranja, enroladinho de presunto e queijo, carne com batata rúgica, bolinho de chuva, uma delícia, eu gosto muito. Barrinhas de cereais para a galera fit aí, ó. E cheesecake, que é uma maravilha também. Pessoal, hoje aí, ó, você investirá apenas R$ 17,00, para mim não estou único, você leva o e-book pro resto da sua vida. Clica no link aqui abaixo agora e comece hoje mesmo a fazer as melhores receitas na airfryer.